5 minutos na Kiss, sonzeira do Red Hot Chili Peppers Look Around Posso por aqui também ter a special Kiss Hi Your Heart Bom nação roqueira, você que está nos acompanhando A gente tem uma visita, uma presença ilustre Agora nos estúdios da Kiss nós temos a presença dele Que é considerado o melhor baterista do mundo O padrinho do pedal duplo Já é a segunda vez dele aqui na Kiss Nós vamos bater um papo não só com ele, o Dave Lombardo Mas toda a banda, filme Eles estão em turnê mundial, divulgando a turnê 2015 Fire From The Evening Sun Uma turnê massiva com 26 shows em 12 países Que começou no dia 30 de janeiro em San Diego, California Seja bem-vindo mais uma vez, Dave E toda a banda, filme E a gente está aqui com o Felipe, que vai fazer a tradução Então, Felipe, manda aí Ou seja bem-vindo, a banda Primeiro, boa noite E ele está dizendo, bem-vindo Obrigado Dave, por segunda vez, aqui na Kiss E o filme, pela primeira vez aqui Bem-vindo Obrigado Obrigado Bom, bom, português, bom Vocês estão vindo direto dos Estados Unidos Ou já passaram por algum país antes de desembarcar aqui no Brasil Estão vindo direto dos Estados Unidos? Ou já passaram por algum país antes? Sim, direto dos Estados Unidos Nós fizemos um show em San Diego E estamos fazendo a motocicleta Rock Cruise E estamos jogando amanhã no Rock Cruise E estamos muito emocionados E no São Paulo show, Sunday Estamos jogando a manifesto bar E estamos muito emocionados por isso Obrigado Esse é o primeiro país para onde eles passam na turnê Fizeram um show em San Diego no último dia 30 E estão aqui no Brasil para tocar no motocicleta Rock Cruise O show deles é amanhã E tocam no domingo, dia 8 de fevereiro no manifesto A partir das 6 horas Eu quero agradecer a presença de todos vocês Vocês acabaram com as minhas feiras A gente tem pouco tempo, né? Agora são 5 horas e 37 minutos Então amanhã já no Motorcycle Sonzeira junto com Sepultura A banda brasileira Plebi Hood A banda Angra também O que vocês esperam desse show? Então, amanhã você começa a jogar no motocicleta Rock Cruise O festival também tem Sepultura, Angra, brasileiro, Plebi Hood O que vocês esperam desse show? Eu espero que vocês tenham muito divertido Com os caras em Sepultura Vocês são grandes amigos de mim O Eloy Casagrande E, claro, o Andreas, o Derek E todo mundo Vai ser muito divertido Eu conheço o Kiko e os caras em Angra Eu não conheço a outra banda Mas estou muito ansioso Nós estamos muito animados para tocar No Cruzeiro Especialmente porque vão estar junto do Sepultura São grandes amigos dele Amigo do Kiko também Do Angra Eles não ganham a Plebi Hood Mas que... Enfim, estão muito animados para tocar Eles participaram... Eles não Na verdade, o Dave participou do décimo terceiro álbum Do Sepultura Que foi o álbum que entrou o Eloy, né? Sim Você participou no Sepultura 13º álbum Esse é o primeiro álbum featuring Eloy Casagrande Sim, foi muito animado trabalhar com Eloy Eu ouvi falar sobre Eloy E sua participação em Sepultura A partir do producer Ross Robinson Eu estava passando por casa de Ross À praia Ele me surpreendeu e me pediu para tocar alguns deus E é assim que eu conheci Eloy E tive que fazer no disco Ele conheceu o Eloy Casagrande através do produtor Ross Robinson Que produziu o disco do Sepultura Ele estava só andando pela praia Ele recebeu uma mensagem do Ross Esperando se ele estava a fim de tocar a bateria Ele disse que sim Quando apareceu no estúdio Estavam as baterias montadas E foi que ele conheceu Eloy E foi uma experiência fantástica E o que a gente pode esperar do filme? No show aqui No Manifesto Rock e Bar O que você pode esperar do filme No Manifesto Rock e Bar? Um grande show Um grande show Você pode apresentá-los? Sim, esse é o Jerry O Jerry? Claro O Jerry Nestler O vocalista e o guitarrista da banda E o Pancho Tomaselli O baixista Sim Bem Bom, primeiro Eu quero agradecer o rocker O biker cruz E o Kizem 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 Toma em novo Toma em novo Eles agradeceram a Kizem Pra oportunidade de estar aqui A Motorcycle Rock e Cruise Pela oportunidade Ao Manifesto Por recebê-los no próximo domingo E que é uma coisa que os fãs Já vêm pedindo há muito tempo O filme no Brasil E eles finalmente estão aqui Sendo que vai ser um show alto, rápido e muito poderoso e vocês vão tocar na íntegra do álbum, o novo disco você está jogando o álbum de Holo de Fire From The Evening Sun? a maioria a maioria nós não temos um piano no Rocacruz eles devem tocar a maioria das músicas com exceção de uma chamada Corner Girl porque eles não vão ter um piano a gente arruma a minha esposa tem um piano, a gente arruma não me empresta pra eles se vocês acharem uma e vocês vão fazer alguma uma jam com o pessoal lá ou Sepultura, vai rolar alguma coisa vocês juntos você estará jogando com os e os outros músicos na bordo do Rocacruz? eu estou sempre a jogando eu gosto de jogar com outros músicos então, se eles quiserem eu estou lá e eu tenho certeza que esses caras nós estaríamos em um barco por três dias então, provavelmente vai acontecer se você ficar cansado você pega o seu instrumento e vai é sério que tendo a oportunidade que com certeza o Ponte falou a gente vai estar preso dentro de um barco durante três dias então, vamos tocar beleza, a gente pode rolar uma aqui né? Train aí depois a gente volta a falar pode ser? Train 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 Don't train I guess Edu, só fazer uma foto você põe eles aqui pra gente falar desculpa não 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 não